Música Fala galera, beleza? Chacalzeiro na área trazendo pra vocês a localização detalhada da nossa querida idolatrada, salve salve Madame Nazar e hoje tá complicado pra chegar nela aqui, gente, o lugar mais chato que tem pra chegar nela eu acho que é aqui, tá? Mas a gente vai mostrar pra vocês, senta o dedo no like, vai de voadora Rory Huger nesse like pra ajudar na divulgação do canal, não se esqueça aí de estar convidando seus amigos aí, pra se inscrever aqui no canal, apresenta o canal pra galera aí gente, e eu aproveito pra convidar todos vocês aí também pra participar das nossas lives diárias, onde você pode estar tirando dúvidas eu já estava sabendo como progredir bem aí, ganhar muito dinheiro e ouro aí no jogo, beleza? Então eu conto com a sua presença aí todos os dias às 5 horas da tarde Então lá na hoje a gente está em Window Rock, pra mim é o lugar mais chato de chegar porque não tem um posto de viagem rápida, você vai ter que dar uma galopada uma cavalgada aí, distante mesmo, não tem jeito, não tem como escapar não, tá? Não tem posto de viagem rápida, não tem como colocar o acampamento próximo dela ali Como é que você vai chegar nela aqui, gente? Tem um macete aqui, ó Então você vai vir pra Valentine, tá? Aqui em Valentine você vai pegar essa rua direita, não vai pela esquerda Se você marcar Naná lá em cima, ele vai mandar você pelo morro Então vem por aqui, chegou aqui, marca aqui esse ponto aqui, gente onde eu marquei aqui, ó, a hora que você chegar aqui Abre o teu mapa aí, tá? E aí sim você vai marcar a Madame Nazar Então usa a letra C aqui como referência de Cuberland aqui, ó Usa a letra C, sobe, sobe, sobe Lá perto da linha pontilhada, depois o rio Você vai estar marcando lá E aí sim você vai vir por aqui Se você marcar lá em Valentine, lá no início da cidade Você vai lá pelo outro lado, cara GPS vai te sacanear, vai te mandar lá pro outro lado do mapa lá Então aqui fica mais fácil de chegar aí Nananá ainda pelo lado direito ali de Valentine E não pelo lado esquerdo, beleza? Então tá aí a localização dela Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, não é uma localização fácil de chegar Vai ter que dar realmente aí uma galopada a cavalo até ela lá Qualquer dúvida, qualquer dica que vocês tenham Deixa aí nos comentários que eu faço questão de estar te respondendo, gente Um forte abraço a todos Fica todo mundo com Deus E bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais E bora lá jogar E bora lá jogar E bora jogar, vergonha 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 Obrigado.